E o Flamengo tropeçou em casa diante do Palmeiras, estava ganhando 1x0, mas deixou o Palmeiras empatar depois da pressão ao Viverde. Se vencesse, poderia estar liderando novamente o campeonato, mas deixou a vitória escapar no final. Tropeçou em casa, tropeçou porque poderia estar liderando se ganhasse, mas a pressão do Palmeiras foi grande e o Flamengo cedeu o empate. Confira o debate esportivo, créditos ao Redação Esporte TV da Globo. E o Flamengo tropeçou, acho que dá para falar assim, poderia ter assumido a ponta de cima da tabela porque o Botafogo não venceu. Vamos aproveitar e passar a classificação do Campeonato Brasileiro para você de casa, para a gente trazer toda a posição de cada time. O Botafogo continua na liderança com 43 pontos, 22 jogos, essa rodada no final de semana foi a 22ª. O Fortaleza tem 42 pontos coladinho com o líder Botafogo, Fortaleza que venceu em casa, 21 jogos. Por aproveitamento é o líder, é o único que tem 66%, o Flamengo e o Botafogo tem 65%. É verdade, o Fortaleza tem um jogo a menos que é contra o Internacional. Contra o Inter, no Beira Rio. No Beira Rio. O Flamengo, que poderia ter passado o Botafogo, empatou e ficou 41 pontos na tabela, tem 21 jogos, também tem um jogo a menos. O Palmeiras, 38 pontos, ficou no empate contra o Flamengo, 22 rodadas já, 22 jogos. São Paulo, 5º colocado, 38 pontos, 22 jogos. O Cruzeiro, 6º, 36 pontos e 21 jogos, tem um jogo a menos. O Bahia, 7º colocado, 35 pontos, venceu Vitória, no Clássico, 22 jogos disputados. O Atlético Paranaense vem em 8º, com 29 pontos, 2 jogos a menos. O Atlético Mineira, 9º, 29 pontos, 2 jogos a menos, empatou com o Cruzeiro, num Clássico em BH. O Vasco venceu o seu Clássico. Chegou na 10ª colocação, agora a 1ª página da tabela, 27 pontos e tem um jogo a menos. Na 2ª página, o Bragantino, 11º colocado, com 27 pontos, 20 jogos, 2 jogos a menos. O Juventude tem 25 pontos e 2 jogos a menos. O Grêmio vem em 13º, 24 pontos, 2 jogos a menos. O Grêmio que venceu o Cuiabá, no sábado. O Criciúma, que perdeu para o Fortaleza, fora de casa, 14º, com 24 pontos, tem 2 jogos a menos. O Internacional empatou com o Atlético Paranaense, 15º colocado, pertinho aí da zona perigosa, mas tem 5 jogos a menos o Inter, com 22 pontos. Se vencesse, se fizesse uma campanha aí com perfeição, pularia na tabela lá para a ponta de cima. O Vitória, 16º colocado, perdeu para o Bahia, mas continua fora do Z4, 21 pontos, 22 jogos disputados. Aí vem a zona perigosa. O Corinthians, que ficou no empate, na Neoquímica Arena, 17º colocado, abrindo o Z4, 21 pontos, 22 jogos. O Fluminense, 20 pontos, 21 jogos, tem um jogo a menos. O Cuiabá, que perdeu em casa, 17 pontos, tem 20 jogos, 2 jogos a menos. E o Lanterna é o Atlético Goianiense, com uma situação bastante delicada, perdeu para o São Paulo. Tem 12 pontos apenas e 22 jogos. Não tem nenhum jogo para pagar aí o Atlético Goianiense. Então vamos fazer nossa conexão com o São Paulo. O Léo Lepre vai entrar ao vivo com a gente agora, aqui no Redação, para trazer as informações direto de lá, sobre o Palmeiras. Vamos começar trazendo aí as informações do Palmeiras, que precisava, inclusive, jogar bem, Léo, para dar uma resposta, né, depois da eliminação na Copa do Brasil. Bom dia para você, Léo. Tudo bem, Jéssica? Bom dia a você, a Renata, o Martinha, todos que nos acompanham. Dá para dizer até que foi um segundo jogo que faz muito bem o Palmeiras contra o Flamengo, né? Porque mesmo na eliminação da Copa do Brasil, no meio de semana, a gente pode lembrar que o time sai aplaudido, a torcida aplaude muito pela entrega. O Palmeiras pressionou até o fim, vence por 1x0, mas não fica com a vaga. E ontem, mais uma vez, o Palmeiras respondeu muito bem à partida que teve todo esse condimento de ter sido realizado no Maracanã, com a pressão da torcida rival. E eu vou até dizer que ali no começo você diz, né, ah, dá para dizer que o Flamengo tropeçou porque podia ter assumido a ponta. É verdade, mas também o Abel Ferreira, na coletiva de imprensa ontem, depois do jogo, ele considerou que o Palmeiras ontem perdeu dois pontos, que o Palmeiras poderia ter saído com a vitória do Maracanã. E por conta de tudo que aconteceu. É claro que a gente vai falar sobre a questão da arbitragem, porque esse foi um dos focos da coletiva de imprensa do Abel ontem. Mas o Palmeiras se comportou e se comportou muito bem, principalmente nesse começo de jogo, quando teve uma pressão do Flamengo. O Everton talvez está vivendo ali a melhor fase dele no ano. Vai muito bem, com pelo menos três boas defesas. Depois o time equilibra o jogo, chega o gol que a gente está vendo aí com o Flaco Lopes, o gol que o VAR vai anular nas linhas do impedimento por uma posição adiantada do Gustavo Gomes. Quando ele cabeceia, o Rossi dá o rebote para o Flaco abrir o placar, fazer o primeiro gol, seria o primeiro gol do Palmeiras na tarde. Aí está aí a questão de centímetros mesmo o impedimento. E essa foi uma das grandes reclamações do Abel, que ele diz que o VAR no Brasil é muito arcaico, que ele não confia nas linhas, até um contra-sense, porque depois o gol do Palmeiras, o empate do Palmeiras no gol do Luíde, ele é validado pelo VAR. E depois o Palmeiras melhora, vai melhorando no jogo, começa a se encontrar, só que vai sofrer o gol exatamente ali no segundo tempo com o Arrascaeta. Parece que ia dar uma desequilibrada, mas o Palmeiras vai conseguir esse empate. Dentro de tudo que se propôs ontem, que tem abaixo do Murilo, que foi expulso, não vai poder encarar o São Paulo no próximo jogo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está aí com um esquema de três zagueiros que o Abel adotou e tem dado certo. O Palmeiras sai com esse empate do Maracanã com um gostinho meio amargo. Meio amargo porque, segundo a própria visão do Abel, ontem dava para ter conseguido a vitória. Antes da gente entrar nas reclamações de arbitragem por parte do Abel, falando um pouquinho do que aconteceu no jogo, foi um jogo muito disputado, com chances claríssimas para os dois lados. Acho que o 1x1 nem retrata tanto assim, poderia ter sido 2x2 ou 3x3, porque teve chances muito claras produzidas pelo Flamengo e pelo Palmeiras, especialmente pelo Palmeiras no início da segunda etapa. é digno de um clássico, uma partida com lances dignos de um clássico desse tamanho, clássico com muita disputa, mas já tem bastante cobrança para cima do Tite em relação ao desempenho do Flamengo. Como são diferentes os jogos de Campeonato Brasileiro e de Copas, os duelos Flamengo e Palmeiras na Copa do Brasil foram muito evidentes os domínios dos mandantes. O Flamengo aqui no Maracanã passou por cima do Palmeiras e no jogo em São Paulo, o Palmeiras mandou no jogo o jogo inteiro e os dois jogos do Campeonato Brasileiro, tanto na ida que foi também empate ontem, muito mais equilibrados. Embora ontem eu concordo com a leitura do Léo, o Palmeiras foi melhor por mais tempo no jogo, sobretudo no segundo tempo. Um gosto muito amargo para o Flamengo de ter perdido os dois pontos, de não ter aproveitado o tropeço do Botafogo, e ainda tem que lidar com duas lesões gravíssimas, né? Everton Cebolinha e Matias Vinha provavelmente não jogam... O Cebolinha com certeza não joga mais no ano, rompeu o tendão de Aquiles. E o Vinha também vai ter que fazer uma cirurgia no joelho, possivelmente a temporada também acabou para ele. Um dia bastante... um dia difícil, uma jornada difícil para o Flamengo. É, o que eu achei interessante, se a gente comparar esse duelo com o do primeiro turno, que foi lá no Allianz, esse teve muito mais emoções, né? No primeiro turno. Eu não lembro se foi 0x0 ou 1x1, mas foi 0x0, né? E era um confronto de poucas chances claras. Eu achei que ontem foi um confronto muito aberto, em que as equipes de fato foram para cima para vencer, até pelo contexto, né? Para o Flamengo representava uma liderança se vencesse o jogo, para o Palmeiras precisava dar uma resposta, uma reação, porque tem um confronto importantíssimo de libertadores contra o Botafogo no meio de semana. Então, mesmo dosando alguns jogadores, né? O Palmeiras foi para ser competitivo e para tentar vencer o Flamengo no Maracanã. Até embalado, talvez, pela atuação que teve no meio da semana. E eu acho que os goleiros tiveram que trabalhar bastante, isso mostra o quanto o jogo foi aberto. Teve momentos, acho que o primeiro tempo foi mais do Flamengo, né? Assim, por boa parte. E depois o segundo, o Palmeiras cresceu bastante, talvez coincidindo ali com o momento das trocas do Tite, né? Eu acho que... Não sei se a ideia era exatamente essa, de dar mais a bola para o Palmeiras e ficar mais para um contra-ataque. Como o Tite já adotou essa estratégia em alguns momentos da temporada, especialmente quando tinha muitos desfalques, mas acabou chamando muito o Palmeiras, né? O Palmeiras teve muitas chances. Será que a cobrança em cima dele é por conta disso? Dessa postura? Sim. Com certeza. Eu acho que tem muita coisa. Primeiro, assim, quando ele tira o Pedro e coloca o Gabigol, essa questão está sendo muito contestada. Primeiro, pelo momento, né? O Pedro é o artilheiro, o Gabigol teve todas as suas questões ao longo do ano, não é um ídolo do Flamengo, mas ainda não está na sua temporada de melhor desempenho. E quando ele tira o Pedro, além da questão ofensiva, você tem também uma questão de saída de bola, que você perde uma alternativa de saída longa que o Pedro segura muito mais, né? Ele segura a bola a ele, ele consegue ganhar duelos, ele consegue manter mais a bola com o Flamengo, no sentido de, quando você precisa ter esse passe longo, ele ganha pelo alto e alguém ganha a segunda bola. Só que, segundo o Tite, até na própria coletiva, a ideia de ter o... O Gabriel também permitiria mais posse de bola pela movimentação dele, etc. Agora, o fato é que eu acho que o Flamengo se perdeu muito também no meio campo com essas trocas. E o Palmeiras começou a ter espaço, ter chances, né? Ter bola aérea, que é um ponto fortíssimo desse time. E aí, na reta final do jogo, você ficava assim... Cara, se alguma coisa acontecer aqui, vai ser um empate do Palmeiras. Vai ser um gol do Palmeiras. O Flamengo tinha muita dificuldade. Porque o Flamengo já não estava mais criando chances, claro. Quem entrou no lugar do De La Cruz foi o Léo Ortiz. É um jogador que faz primeiro volante no lugar do De La Cruz, que é o armador do time, só para dar esse contexto de como, realmente, de fato, a substituição foi para deixar o Flamengo mais recuado, mais defensivo. O Alan e o... O Alan entrou no lugar do Pulgar. E no Pulgar, exato. Ele trocou os dois meio-campistas, né? Os dois volantes. Primeiro e segundo volante. E colocou dois outros jogadores, que têm outras características. Mas eu acho que a postura, como um todo, acabou gerando melhora do Palmeiras. Ajudou o Palmeiras a melhorar. E aí, quando o Palmeiras se viu na oportunidade de ganhar o jogo, ele foi para cima, né? E acho que o gol do Luíde também são as soluções que o Palmeiras encontra. Eu acho que isso é muito simbólico, porque se o Flamengo tem condições financeiras de fazer os grandes investimentos, encontra suas soluções em De La Cruz, Luiz Araújo, Everton Cebolinha, caras que ele investiu muito para trazer, o Palmeiras vai sempre achando suas soluções na base. É impressionante o quanto que, né? Você tinha o Ender, que depois você teve o Estevão. Agora o Luíde aparece com o personagem. O Luíde, só para passar, ele é campeão na categoria de base pela Copa do Brasil, sub-17, não estou enganada. Brasileirão, sub-17 também. Então é um atleta e com convocação para a seleção de base. Então é um menino que surge aí com... O Palmeiras parece o Santos. É, o que foi o Santos, exato. O que foi o Santos por muito tempo, né? Sempre era salvo por algum garoto que apareceu. O Flamengo teve muita dificuldade ontem para atacar, muito... caía nas armadilhas da marcação do Palmeiras. Ontem o Flamengo escapou de perder no segundo tempo. É, e uma... inclusive a manchete do Globo, né? Era trazendo um desgaste, né? Um time mais cansado. Claramente cansado. Mas o Flamengo poupou contra o São Paulo no dia 3 de agosto. E o Flamengo só joga quinta e em casa, né? Pela Libertadores, então... Só lembrando, né? O jogo que antecedeu essa disputa contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, o Titi colocou o time em reserva completo do Flamengo contra o São Paulo. Pensando mesmo em poupar a equipe, né? Foi uma derrota. 1x0 para o São Paulo. Olha a base do Palmeiras funcionando. Mais uma vez ajudando o Palmeiras no final. O atacante da base conseguiu empatar o jogo e o Palmeiras se livrou de mais um resultado péssimo. Deixe seu gostei, seu joinha e até o próximo vídeo.